É hora de dica feminíssima por aqui, super quente, como vocês podem ver, tem a ver com a matéria pura e com a náula. Sônia, assim ó, a gente precisa indicar esse fitoterápico pra quem tem seus cachorrinhos que sofrem com temporais, com barulhos de fogos de artifício. Isso aqui, ó, resolveu o problema da náula. Quem me acompanha sabe o quanto a náula sofre cada vez que chove, que tem temporais, trovões e foi uma maravilha. Ai, coisa boa. Ele é um floral, ele não chega a ser um fitoterápico, ele é um floral, né, um floral pros pets, né, que serve também não só pra cães, servem pra galhos também, né. E que, realmente, como eles têm o ouvido muito aguçado e, geralmente, eles têm medo desse barulho excessivo, né, isso é uma maravilha. E é tão fácil de dar, são de 5 a 10 bolinhas dessa aqui. Ou a gente coloca na água que eles tomam, ou dá direto pra eles, ela é docinha. Só não pode pra quem tem diabetes, né. É, porque a gente não pode ignorar o fato deles ficarem tão nervosos, porque às vezes pode dar até algum problema de saúde, não é? Com certeza. E eu tava muito preocupada com a náula, entrei em contato com a matéria pura, então isso aqui não é um publi, um comercial, é realmente uma dica de coração, né. É, e ela ficou mais calma, realmente, né. Mas muito mais, teve uma noite maravilhosa, o que nos tranquilizou também, não é? É, e pra que deixar o seu pet assim, né, com taquicardia, com medo, não tem porquê. Eles são tão queridos, né, que bom, né, Nala? É, mas isso aí, obrigada, viu, Sônia, muito obrigada, matéria pura, e fica aqui a dica pra vocês, tá? A matéria pura tem muitas coisas pros pets, não é? Pra cada problema, pra aqueles que lambem muito as patinhas, a Sônia tava me dizendo, pra várias situações, não é? Tá aqui, ó, a dica, matéria pura.